Com o objetivo de incentivar a produção de cacau na agricultura familiar, foi realizado na manhã da última quinta-feira, no viveiro do Jardim Botânico de Ariquemes, um treinamento sobre a enxertia de cacau clonal com produtores rurais da região. O evento é uma ação da Secretaria de Meio Ambiente, juntamente com a CEPLAC. O objetivo é que nós estamos doando alguns exemplares para os agricultores para que eles tenham esse material genético lá na sua propriedade e treinando ele também. Tanto a gente está doando a muda e capacitando ele, que ele tem essa mão de obra qualificada, que hoje a dificuldade é fazer essa produção de muda. Então hoje os produtores rurais estão recebendo uma capacitação e a gente vai agendar outras capacitações. As pessoas podem estar até procurando a SEMA que tiver esse interesse para a gente estar fazendo essa programação de estar levando o máximo de conhecimento aos produtores rurais que realmente nós temos uma agricultura forte, uma agricultura desenvolvida e uma agricultura com rentabilidade na nossa região de Ariquemes. Seu Oswaldo Martins é um dos primeiros produtores rurais a investir na produção de cacau clonal com mudas que ganhou da CEPLAC. Hoje ele possui aproximadamente 250 árvores em produção com o auxílio que vem recebendo do órgão e quer que a sua lavoura seja um modelo a ser seguido. Eles têm ido lá no sítio e me ensinado a clonar, que eu não sabia, até antes a gente só sabia fazer o porta-encherto, que seria o cavalo mais comum dito. Aí hoje eles me ensinaram a clonar e hoje lá virou uma vitrine. A minha área que eles me forneceram 50 árvores, hoje eu já estou em 250. Eu consegui já multiplicar três vezes ou quatro vezes mais que isso. Então eu estou muito satisfeito. E a ideia é aumentar essa área. E o que mais me interessa é que venha pessoas me visitar para copiar o que eu estou fazendo. É uma planta que tem tudo para trazer o progresso de novo para o Estado, porque até antes ela deu uma parada, o cacau convencional entrou em problemas de doenças. Então o que os cientistas, os técnicos descobriram lá na Bahia, através da CEPRAC, descobriram essa nova variedade de cacau clonal que eu tenho certeza que vai revolucionar o Estado. Nós precisamos de que o pessoal volte a plantar cacau para essa pessoa ter renda. É uma planta que você fica o ano todo colhendo ela. É uma colheita fácil de se fazer, não te aperta. E é muito gostoso de se trabalhar. Para alcançar as metas, a CEPRAC trabalha com o objetivo de expandir a área plantada de cacau, promovendo atividades que sejam capazes de estimular os agricultores a investir na produção de cacau, principalmente utilizando as novas cultivares clonais. A agricultura familiar, ela demanda algum cultivo de alta rentabilidade de mercado garantido. E o cacau, como toda produção rural, ou todo produto, ele tem sim suas oscilações de mercado. Mas na história da agricultura, no período de quase 300 anos que o Brasil cultiva cacau, já foi o primeiro produto de exportação brasileiro, o cacau é um dos produtos que tem a menor oscilação negativa em termos de preço. Ele sempre tem um preço médio razoável, viável para o agricultor. E nós mandamos, quem quiser desafiar, calcular, é a maior rentabilidade na agricultura familiar. Por exemplo, o cacau hoje, o preço mais alto de Rondônia está R$ 8,60. Você pode colher em uma lavoura de cacau clonal em torno de 3 mil quilos por hectare, até mais dependendo da indicação do produtor. É um tipo de planta que você planta e não precisa se preocupar, digamos assim, você não precisa ter medo de pedir para ela acima de 3 quilos, uma árvore clonal. E é pedir moderadamente 3 quilos a uma planta clonal. Então, para uma propriedade rural, por exemplo, de agricultura familiar, é um cultivo que você vai trabalhar com respeito ao meio ambiente, demanda pouco agrotóxico. O cacau é uma planta sub-bosque. E com tudo isso de bom para a vida, que é árvores, é sombra, é saudável para o meio ambiente, você pode colher hoje, digamos assim, vamos colocar um preço médio de R$ 8,00, aproximadamente, o cacau. Você pode ter R$ 24 mil por hectare. No próximo dia 28, a Secretaria do Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão irá realizar o Dia do Cacau no Jardim Botânico, visando impulsionar a produção na região, revolucionando a lavoura cacaueira e despertando interesse no produtor rural. Nós estaremos realizando dia 28, 28 de março, quarta-feira, aqui na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Dia do Cacau. Em celebração a essa data, a esse fruto tradicional, histórico e colonizador no município de Ariquemes, no Vale de Amarim e no Estado de Rondônia. Então, convidamos vocês a vir participar de uma programação especial aqui dentro da SEMA, em formato dia de campo, do Dia do Cacau. O Dia do Cacau vai contar com estações temáticas, dentro de cada uma delas nós teremos temas diferentes e palestras diferentes em tempo mais curto, para que os grupos que vão ser divididos possam passar por todos eles, inclusive com atividade prática de enxertia para a produção de mudas de cacau clonal. E, dentre os outros temas que teremos, nós vamos ter temas ligados à linha de crédito rural, que é pela EMATER, teremos a importância do cacau no meio ambiente, na parte de reflorestamento e a questão ambiental pela SEMA, teremos a parte de adubação, pragas e doenças, que será a CEPLAC e a IDAROM, junto conosco também. A parte de colheita e beneficiamento também vai ser um dos temas em uma dessas tendas, que vai ser o pessoal da CEPLAC, o responsável também. E, é claro, na introdução nós faremos uma abordagem geral sobre a importância do cacau no Brasil e no mundo. E, é claro, na parte de colheita e beneficiamento também vai ser o pessoal da CEPLAC.